Calaram minha boca, escravizaram meus dentes, abduziram a poesia dos cantos, venenos e serpentes. Em outros desertos não pude revelar antigos rumores de amores efeitos. No acto exacto manifesto, na tábua dominada, os verbos e versos, com cheiro de verniz antigo, arrastaram a madrugada, um chequemate apetecido de um passado parecido. Em vias envelhecidas não vivia antigos segredos de retratos refeitos nas paredes imaginárias, fecundo o encanto de pressentir e possuir a verdade e o engano. Logo de vez, estanquei todo o meu elo a pico e assumi o meu ego exílio. Legenda por Sônia Ruberti